É possível, é possível, vai acontecer. Boa noite a todas e boa noite aos amigos e companheiros aqui. Muito boa noite, muito obrigado pela presença de cada um de vocês. Eu venho falar que o Valdeque é uma ótima pessoa. Ele vem me mostrando competência, determinação, que apesar de tudo, ele mantém a palavra dele até o final. E isso me impressionou muito com esse tipo de atitude que ele tem. Eu venho namorando com ele agora e venho pedir a todos que em outubro vote R$13.000 para o Valdeque. Vamos dar essa força para ele e é isso aí, é o PT, gente. Ele falou que está tímida, imagina. Boa noite, companheirada. Boa noite, boa noite. Boa noite, mulherada. Isso aí. Então, nós mulheres de Nicarói, somos 53% da população da nossa cidade. Nós definimos o processo de coroa dessa cidade, não é mesmo? Então, nós temos um grande desafio até 7 de outubro, que é multiplicar essa votação do Valdeque, 13 mil, e multiplicar a votação do Rodrigo para prefeito 13. E por que nós apoiamos o Valdeque e apoiamos o Rodrigo? Porque ele tem compromisso, os dois têm compromisso com a cidade e tem compromisso com questões de política pública que afetam diretamente as mulheres dessa cidade. Com o nome do Valdeque e do Rodrigo Neves, 13. Meninas, adoro chamar as minhas companheiras de meninas, porque eu sou uma anciana. Já meio quebrada, meio velhinha, mas com muita garra. Meu coração não é o vetil do coração de vocês. Meu coração tem cinco pontas, que é a estrela do bebê. E esse rapaz, esse rapaz, tem o mesmo ideal que eu, de quem fundou o bebê, tenho. Isso significa o quê? Que nós, mulheres, somos poderosas, sim. Desculpe eu estar defendendo nós, mulheres, Valdeque. Desculpe. Porque você nos defende também. Educação, saúde, transporte, segurança, vai depender de dois fatores fundamentais para lidarmos de cabelo. Dois fatores. Um, Rodrigo, prefeito. E outro, a Câmara de Vereadores tem que ter pessoas compromissadas, compromissadas com a população. Prefeito é Rodrigo Trezeiro. A pessoa que vai ajudar Rodrigo a governar, tem que ter a seriedade, a hombridade e os compromissos com essa população. E essa pessoa é Valdeque Trezeiro. A gente tem certeza absoluta que com o Valdeque, vereador, tudo vai mudar. Um abraço para todos. Uma vitória, Valdeque Trezeiro. Valeu, valeu, Valdeque. Mas pedir voto para o companheiro Valdeque não é uma tarefa que seja difícil. É fácil. A gente consegue facilmente agregar pessoas pelo trabalho que o Valdeque já fez na educação. E nesses quatro anos da Câmara, foi um vereador realmente fundativo, um vereador de oposição. Oposição a esse governo, Jorge Roberto, que está destruindo a nossa cidade. Então, eu peço a todos que saiam daqui hoje com uma força grande para pedir voto para o nosso companheiro Valdeque, porque a gente precisa fazer o Valdeque, o vereador mais votado da cidade. Treze mil é o número que eu vou confirmar. O Valdeque merece continuar. É possível.